Ritmo dos Mega, o canal de megafunk mais atualizado do YouTube. Eu senti o namorado ficar do seu lado e falar no ouvido que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo, desiste mais desse vaqueiro feliz verdade. Vem matar logo de beijo, quando te vejo acabou com a saudade. Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo não meu. Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo não meu. Cê é pegada de vaqueiro, João Gomes tá na voz. Meu pedaço do pecado e corpo colado vem no saco mica. Quero ser teu namorado ficar do seu lado e falar no ouvido que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo, desiste mais desse vaqueiro feliz verdade. Vem matar logo de beijo, quando te vejo acabou com a saudade. Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo não meu. Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco, eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo não meu. Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. O Cristiano Alves deixar novinha maluca. Eu tô querendo te beijar de novo. Eu tô querendo te beijar de novo, eu tô querendo te beijar de novo.